Música Amadinhos e amadinhas do meu coração, olha eu aqui de novo para mais uma historinha. Eu sou a Tia Anny Mello, contadora de história griotes e hoje eu vim contar uma história para vocês. Bora lá? A formiguinha Ritinha de Robson Rocha e Gerson Nelson, Gerson Nelson. Bora ouvir a história. Era uma vez uma formiguinha chamada Ritinha que morava em cima da geladeira, isso mesmo. Quando fazia calor, ela se mudava para perto do congelador. E quando estava muito frio, ela corria para perto do motor, isso mesmo. Certo dia, Ritinha estava brincando de pular dentro da panela e quase morreu de susto quando uma mão enorme apareceu. Ritinha tentou pular para fora da panela, mas não deu tempo. E a panela balançou para lá e para cá, para lá e para cá, até que parou bem embaixo da torneira. Na mesma hora, o tempo mudou e caiu uma chuva das grandes. Isso mesmo. Ritinha olhou para o lado e viu que a água quase havia enchido a panela. E mais que depressa, começou a nadar. Com muito esforço, até eu cansei. A formiguinha Ritinha alcançou a beirada da panela e, segurando-a bem firme, levantou a cabeça e viu uma mão fechando a torneira. Num piscar de olhos, apareceu duas mãos, uma segurando uma caixa e a outra um palito de fósforo. Ih, que horror! Acendeu o fogão. A água foi esquentando, esquentando. Já estava quase fervendo, quando a formiguinha alcançou a beira da panela e começou a gritar. Socorro, socorro, socorro! Mas ninguém ouviu a sua voz por causa do barulho da água fervendo. Quando a formiguinha já estava quase desistindo de lutar pela vida, apareceu uma colher cheia de açúcar. Hum, que foi jogada dentro da panela. Pau! Por causa do movimento da colher, a água subiu e balançou, como as ondas do mar. A formiguinha também balançava, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tentando equilibrar-se na beiradinha da panela, mas não adiantou e Ritinha acabou caindo. Então, a colher foi colocada em cima do fogão, escorada na panela. Com a velocidade de uma formiga, Ritinha desceu pela mulher e saiu, ó, correndo. Ah, foi essa a história que a panela me contou, isso mesmo. E a panela me disse que Ritinha está correndo até hoje. Acredite se quiser. Entrou por uma porta, saiu pela outra e quem quiser, que conte outra. Um beijo, até a próxima historinha, pessoal. E não se esqueça de ativar o sininho, de curtir e de compartilhar as histórias, se vocês gostaram. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E um beijinho bem na pontinha do nariz. E um beijinho bem na pontinha do nariz.